Tu és divina e graciosa, estrela majestosa Do amor por Deus esculturada e formada com ardor Uma alma da mais linda flor, de mais ativo alô Quem na vida é preferida pelo beija-flor Esse Deus me fura tão canente aqui neste ambiente Um Deus formado a matéria O mesmo branco e velho O teu coração junto ao meu lance a luz Entregado e crucificado Sob a rosa e a cruz do arfanto e peito teu Tu és a forma ideal Estátua majestal, a alma perenal Do meu primeiro amor, sublimo e amor Tu és, Deus, a superana flor Tu és, Deus, a criação Quem no coração sepultas o amor Lindo riso a fé e a dor E senta um valente cheio de sal Em vozes tão valentes como um sonho em sol Tu és, Deus, o amor És, Deus, o amor És, Deus, o amor Perdão Perdão Se ouço confessar Que eu hei de sempre amar Oh, flor Oh, flor Meu peito não resiste Oh, meu Deus Compratriz A incerteza de um amor Que mais me faz pecar Esperar E conduzir-te E aos pés voltando E jurar Aos pés Para de potente Em preces comoventes Me ouve Em recebência Da Tua gratidão Depois de ouvir Meus desejos Em nuvens E beijos Eu hei de te envolver Até meu padecer Com você Obrigado Uma vez eu fui peco de surpresa Lá no Passo dos Leões Uma festa dos médicos O ano atrasado Adoidando E Elba Elba disse Tom Meu irmão Vem aqui Quando eu cheguei A Elba disse Bom Temos que cantar uma musquinha Que Paim gostava muito Nosso pai né Dona Genita E o ciúme danado Do seu amor Aí eu logo vi É uma música de Luiz Gonzaga Imagina Uma valsa Uma valsa Luiz Gonzaga gravando valsa Imagina É dele A composição é Luiz Gonzaga Bom Aí a turma lá do Passo dos Leões Pensava que Que era Um forró Um baiano Um chote Alguma coisa do seu Luiz né Mas foi Não sei Não sei Uma valsa Uma valsa Porque razão Tu tens ciúmes Não sei Porque razão Não cres em mim Se sabes Se sabes Que eu te quero Meu amor É tão sincero É demais Duvidar Tanto assim Que eu te quero Não sei Por que razão Tu tens ciúmes Não sei Por que razão Por que razão Não cres em mim Tem uma vez Que eu te quero Esclavizar Que preso Ao teu encanto Não deves Duvidar Assim Me creio Que agora está Não deves Duvidar Em mim Por que razão E assim Tópia Sem querer Meu coração Beleza Muito obrigado E foi isso aí